Salve galera, essa daqui é a famosa Cracolândia aqui em São Paulo E nesse vídeo nós vamos falar sobre como moradores de rua e viciados estão destruindo as grandes cidades Aqui no Brasil se tem uma idolatria tremenda por moradores de rua, noias, viciados, vagabundos, criminosos A famosa cultura, todo mundo é coitadinho né Aliás, o povo aqui adora dizer que a culpa é do diabo Então praticamente todo mundo é inocente E às vezes a gente tem que assumir responsabilidade dos outros que fazem escolhas erradas na vida Teve um vídeo que eu mostrei a Praça da Sé E lá tinha um monte de morador de rua deitado, de nóia, cara bebendo, deitado no chão E eu comparei ali com The Walking Dead Aí veio pessoas querendo dizer que eu estava desrespeitando os moradores de rua Sendo que hipótese nenhuma eu fiz isso Só que a verdade é o seguinte Que ninguém tem coragem de falar São eles que desrespeitam todo mundo Ficam deitados na rua praticamente E você é obrigado a passar do outro lado Ou ter que pedir pra eles saírem Ou às vezes eles dormem em vaga de estacionamento Você tem que sair do seu carro Pedir pra eles saírem de lá E eles ficam bravos ainda né E é capaz de riscar o carro da gente E sem contar como no mijam na rua Aquele fedor desgramado Aí falam tanto na Cracolândia e morador de rua De viciado e isso e aquilo Que eles são todos coitadinhos E das famílias que perderam o comércio Ninguém fala né O cara que tinha uma loja que ela faliu porque ninguém ia lá Porque eles deitavam tudo ali na frente Mijavam tudo Você monta uma cantina Um restaurante e tal coisa Como é que alguém vai comer lá Com um monte de morador de rua deitado Ou você vai abrir o seu estabelecimento de manhã cedo Tá aquele fedor de mijo Forte E uma coisa que eu vou falar aqui Não é querer julgar não Mas a grande maioria são jovens Com saúde Não é? Mas não querem trabalhar E trabalhar pra quê? Ficam pedindo dinheiro Pessoal com dó a dar Tem lugar pra dormir Tem tonto Igual eu que fazia parte de ONG antigamente É uma coisa que eu vou estar falando aqui Coisa que eu já contei em vídeos anteriores A verdade é que a maioria não queria saber de nada mesmo Tinha casos que eu vi que era triste mesmo De pessoas que tinham problemas mentais Que não tinham ninguém pra cuidar Então ficavam na rua Não tinham outro recurso Tinha alguns que já eram de idade Que perderam tudo Que foram excluídos pela família Que ninguém queria cuidar mais Existem casos tristes mesmo Aí tem aqueles que vão dizer Ah, e os viciados Eu conheço pessoas que tinham tudo Aí entraram no vício da droga E foram morar na rua Foram parar na Cracolândia Eu sei que é triste Mas eu não sou obrigado a assumir responsabilidade De pessoas que fizeram escolhas erradas na vida Todo vício é opcional Salvo se você foi forçado a ficar bastante tempo Consumindo determinada substância Até você ficar dependente E aqui no Brasil, por exemplo Se você fala que você não bebe E não fuma Você é visto como um caretão Um cara tosco As mulheres te acham chato Te acham sem graça Os caras zoam de você Você vai pra trabalhar num lugar hoje Em alguma empresa Em algum canto Tem cara que fuma Que cheira lá dentro Tudo é legal É divertido Eles zoam de você Que você é o caretão Aí depois quando esse pessoal entra em desgraça Eles ficam se fazendo de vítima Aí acabam nas ruas aí E quem paga é a gente Porque acabam fazendo com que lojas e comércios Acabem fechando Tem muitas cidades turísticas do Brasil Que estão falindo Porque não vem ninguém mais Como é que você vai num lugar Onde tem um monte de morador de rua Noia, viciado E sem contar quando eles não fazem arrastão E vão pegando tudo que vê pela frente Em dois anos que eu fiquei fazendo parte De ONG Pra ajudar Pra dar apoio Pra dar almoço Pra arrumar agasalho Eu vi que a grande maioria Era um bando de vagabundo Que não queria saber de nada mesmo Se você pegar a história deles Todo mundo vai dar uma de inocente Igual muito que os tubers fazem Querem entrevistar moradores de rua É igual aquele caso Do doutor Drauzio Varela Lá num presídio Que entrevistou uma transexual Ela pagando uma de coitadinha Aí depois foram investigar O passado dela O que que ela fazia Molestrava a criança Mas a historinha dela Não é? Foi de coitadinha Tinha comovido o Brasil A real é essa, cara Não dá pra ser bonzinho Demais E ficar achando que todo mundo é inocente Quando vocês verem uma pessoa Numa situação difícil Assim, de rua Muitas das vezes É por merecer, viu? Porque fizeram questão De cavar a própria desgraça Muitos desses Que você vê largado Aí pai e mãe Deram bons conselhos Não quiseram saber de nada De estudar De ralar De batalhar Não é assim Tem tanto cara De periferia, né? Aquela molecada Os famosos Cedroguinhos Vida louca Os caras não querem saber De trabalhar Não é? Aí se vicia Se lasca Vai parar aí na rua E vai querer dar uma de coitadinho Agora Não cola pra mim isso mais não, meu Larguei de ser tonto Faz tempo E uma das coisas que eu aprendi Eles gostam de vir pedir dinheiro Se você oferecer Eu vou te pagar um lanche Tal coisa Eles ficam bravos Eles não aceitam ainda, né? Eles querem grana, né? Alguém pra dar comida Uns trocados aqui e ali Pra manter os vícios E já era, né? E quem se lasca com isso tudo São os comerciantes As pessoas que tem loja Que tem estabelecimento Porque eles falam e tudo O cara aí O cara já aí Acabou de passar ali do meu lado Já tomando um corotão logo cedo E nós somos os palhaços Que tem que bancar isso, né? Sendo que isso aí É obrigação do Estado Que deveria pegar esse pessoal Da Cracolândia Morador de rua Botar numa clínica forçada Pra acabar com o vício Encorajar essas pessoas A trabalhar E sobre o sistema religioso Eu tenho que comentar também Porque tem muitas igrejas Que recolhem dízimo Que é pra ajudar as pessoas Isso e aquilo E eu vou ser bem sincero Numa coisa Eu já vi muitas Muitas igrejas mesmo Que vieram pra ajudar Morador de rua Viciados Já colocaram muitos em clínicas Pedem arrecadamentos Que é pra cuidar dessas pessoas Mas a grande maioria Acaba voltando pras ruas Por mais que se ajude Por mais que a família Se esforce Faça sacrifícios A maioria acaba voltando Olhem, me desculpe uma coisa Que eu vou dizer Mas é o seguinte Quando o sujeito nasce Pra ser vagabundo Pra ser tranqueira Não tem quem segura O que eu quero dizer Nesse vídeo aqui É o seguinte Não fique querendo ser Bonzinho demais Achando que são todos Coitadinhos Que são inocentes Porque não são E essa aglomeração Que eles fazem Estão acabando com tudo Com os comércios Com as lojas Todo tipo de estabelecimento E com o próprio turismo Quem que vai vir Visitar uma cidade Que é cheio de nóia Cheio de morador de rua Enchendo o saco E tem vezes que eles fazem Arrastão A real é o seguinte O pessoal tem que acordar Parar com essa romantização De morador de rua De nóia De viciado De que é coitadinho Porque a grande maioria Não é não E você não é obrigado A assumir responsabilidade De pessoas que fizeram Escolhas erradas Na vida Que é ajudar Ajude com um agasalho Uma comida Alguma coisa Mas não dê dinheiro Pra alimentar vício De vagabundo não De coração mesmo Sabe de quem que eu tenho dó Dos pais de família Dos trabalhadores Que perderam os comércios As lojas Que faliram Porque os ditos coitadinhos Ficavam se aglomerando Deitado ali na frente Homijando em tudo E acabaram com a economia Com o turismo No geral Não é A culpa das coisas Não é só do sistema Dos iluminati Do diabo Dos ursinhos carinhosos Não Você faz escolhas O tempo todo Se você não aguenta Encarar a vida Como homem E prefere encher a cara E se tumpir De entorprecentes Não venha me culpar Aqui nesse vídeo não Eu não vou me responsabilizar Pelas suas péssimas escolhas De achar que você é Coitadinho não Beleza galera Até um próximo vídeo